A Associação Fazer o Bem Sem Fronteiras A Associação Fazer o Bem Sem Fronteiras A Associação Fazer o Bem Sem Fronteiras E depois voltaremos A Bíblia diz que a carne, ela volta para o chão Porém o espírito, ele permanece vivo E o espírito do Naná hoje permanece vivo E vai permanecer vivo em cada um de nós Então hoje eu vou deixar minha mensagem ao espírito do Naná Que eu sinto aqui mais vivo do que nunca Mano, estamos todos aqui, nós angolanos De diversas classes sociais Para rendermos a nossa última homenagem a ti Meu mano, como assim me consideraste Quem diria que hoje estaríamos aqui A ler um elogio fúnebre para ti Quando há um ano atrás Estávamos dentro de uma casa De um reality show Brincados A mostrarmos ao mundo Quem de facto somos E como somos Hoje eu rendo a minha homenagem a ti Do coração partido De alma angustiada Para pedir obrigado a ti Naná Mas também Para pedir um obrigado especial Às tuas irmãs Peço obrigado às tuas irmãs Que te tomaram muito bem em conta Porque de ti De delas sempre falaste muito bem Obrigado ao Sambizanga Por ter criado um filho E obrigado a todos os coduristas Por patentear o Naná Como Estado-Maior do Coduro Obrigado a todos os coduristas Porque demonstraram sempre muito respeito Pela memória do Naná Mano, quando eu recebi a notícia Que tinha de sair do programa Eu sabia cedo ou tarde Nós iríamos nos encontrar Mas quando eu recebi a notícia Que tinhas um câncer Eu também saberia Cedo ou tarde Irias partir Naná Câncer é uma doença maligna Como um chão muito profundo Homenagem a Ana Grelha Aprendi com o capítulo 14 Versículo 15 Bruno 15 Vamos pro lado da salvação A sua fatiga Da salvação O demônio do Samazá O futuro sempre foi banalizado Sempre foi desvalorizado Sempre foi visto como o estilo Dos malucos e dos atrasados E quem fazia esse estilo Na altura nunca havia cachê E você chegou mesmo com bravura Fizeste o estilo crescer Muita gente duvidou Mas há quem já pagava pra te ver Saibas que é por causa de ti Que eu sou o cu duro Não está de comer Eu sou um Caio Manoel Mendes Nascido em 30 de outubro de 1986 Quimbila dançar é quatro Foi em 2004 e não fez Há quem diz que não estudaste Que só cantaste estupidez Mas a Bodewick estudaram E não fizeram nada Que você fez Sempre foste persistente E levaste o cu duro Além fronteira Cantaste para o presidente E já levaste lá fora a bandeira Sempre foste o nosso rei Só Deus salvador Que deixaste aqui Já quis te falar isso antes E não depois de você partir Ontem tinha que ser feriado Você não pode ser enterrado Porque a ministra da cultura Sabe que um herói tem que ser guardado Mamá Uesa, muito obrigado Cuidaste bem do nosso estado Mesmo com altos e baixos Não pusiste E te fez estar aí ao lado Olha bem do nosso respeito Porque és uma mulher que pensa E obrigado por não aguentares Na saúde e na doença De Lima News Mais novo do mercado Sabe que um herói tem que ser guardado E estatus Tudo começou lá no rock Os teus bifes com Bruno M Nós gostávamos de vossos choques Porque até os músicos dos Krams Também te tinham como suporte Lavavas carro Destinativo Suportaste cadeias Diziam que não tinhas futuro Antes de ser o Igor Mais plateia Aparecias drogado nos shows E até nos programas Os mais velhos não te curtiam Antes de Deus enviar tua dama Meteste o sambizanga no mapa Isso até o diabo sabe Ouve a voz do russo Kappa Meu estado eu te conheci na BAB Mirelson sinto pela perda Eu sei que tá a ser muito difícil Porque pra nós colegas e fãs Suportar essa tortas é difícil Bruno King e o Anderloi Não acredito que o na grelha foi Como é que tá o sambizanga? Me diz como é que tá os lambas Já liguei no meu gêmeo Saka Pra me dar notícia do que lamba Será que o amizade no céu Reservou mesmo um lugar pro camba? És o orgulho desse estilo Vamos fazer uma estátua vão ver E merece se guardado a um lado do teu Patria humanidade Não acredito que o amizade no céu 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 Amém. Hoje o senhor recebe mais uma estrela. Na Gréia, na Gréia, na Gréia, na Gréia, na Gréia, na Gréia, amigo, o povo está contigo. A Gréia, na 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 Gré Deus cuidar Deus cuidar Que Me Com Defensão Tudo pelo Nagrim O 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